Oi gente, aqui estamos vendo mais um vídeo, hoje aqui trazendo um vídeo pra vocês de Pig Porque hoje vai ser um vídeo meio que diferente, porque a gente vai pegar e vai girar em uma roleta Pra ver que capítulo eu vou escapar, e é do 1 até o 12, espero que vocês gostem Estou aqui já na roleta, aqui ó, vou girar Bora ver E... Tá, capítulo 12, bora ver se eu consigo Eu tô aqui, bora lá Não, é 12 Já tá ficando doido, é 12 Tá Espero que eu consiga Provavelmente eu não tô muito bom no Pig, porque eu parei de jogar um tempinho Mas, eu vou tentar, bora ver Se eu parar de falar alguma hora, é porque eu tô me concentrando Pra avisar mesmo Pronto 3, 2, 1 Foi Eu vou vir pra cá Vou começar aqui pegando o cartão verde Esse melhor Calma Bora lá Faz um tempinho que eu não... Que eu não passo aqui do capítulo 12 Eu não jogo Book... Book 1 Mas, eu acho que vai dar pra passar Não tranquilo Mas vai dar, eu acho Melho Vou ver se tá vindo ali Se a batata não tá vindo Tá, tem que ver se a batata já tá aqui, né? Deixa eu ver Tá, Pig tá aqui Eu quero ver onde é que se a batata tá Pra não tô... Ah, tá, tá aqui Tá aqui, tá ali Aqui, tá tudo bem, tá tudo bem Ele tá aqui, tá tranquilo Essa pra mim, gente É a parte Mais difícil Porque, olha Eu vou ficar driblando aqui Vai ser só assim, ó Você tem que ficar assim Voltando Morri É Mas, sério É... Esse mapa mesmo Já é difícil Porque Sozinho Não tem quem extrair pra você Tem dois Então Bora girar aqui de novo Tô aqui Bora girar E veio Capítulo 9, tá? Só vou apagar aqui O 12 Doce E pronto Tá Bora lá Nove Sério, eu esqueci Qual é o capítulo 9 E eu não sei jogar muito bem nesse, não Não tem problema não Bora ver Pela minha opinião Esse é um dos Mapas mais difíceis que tem Mas Eu também não tô muito acostumado De jogar nele Porque eu nunca Praticamente mal jogo nele Mas Eu vou tentar Bem provável que eu não consiga Passou ali O tamanho Desse Que eu fiz É muito pequeno E se tiver lagando Foi mal aí Viu, gente? Meu computador Que é uma britadeira Vou Tá amarela Eu não sei muito bem Pra que que serve ela Mas é pelo menos alguma coisa Tem que saber Que é que a pig tá Tá aqui Já tá subindo Tranquilo Se ela tá subindo Tá Eu não me lembro muito bem Onde é que usa a chave amarela Mas se não me engano É em um cofre Eu não tenho certeza Mas eu acho que é um cofre Bora lá Vou procurar esse cofre Pera Se for aqui Não é aqui não Vamos Meu Deus Na minha cola Já sei Tapou Meu Deus Tá muito lagado Ai, ai, ai Ah Pronto Vou fazer isso Vou fazer isso Vou tentar distrair aqui Vou botar meu clone Vou pegar aqui o cartão azul O cartão azul Pelo menos Eu se não me engano Acho Que eu sei Onde é que Onde é que usa Não Ah, tá O cartão azul Lembrei Lembrei Pra cá Que anda pra cá Bora Não Oxi Olha gente Minha amiga Entrou no server Fazer o que Fazer o que Fazer o que Não tem problema Não Bora lá O cartão vermelho É Aqui Agora lá O problema É se eu entrar ali Porque é Pelo que eu vi Pelo cartão vermelho É É É meio estreito Mas Deu problema Tá na minha cola Tá na minha cola Tá na minha cola Calma Tudo bem Tudo bem Nós vamos ter a calma Por que eu vim pra cá Por que Por que Oxi 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 Chave de fenda Boa Consegui vibrar Eu vou usar lá na porta De saída A chave de fenda Que assim já adianta Enquanto isso Enquanto eu vou levando pra lá Eu vou me lembrando Onde é que tá Né Onde é que usa A chave de fenda De novo Que assim vai ser melhor Boa O espinho Já tá lá E pra cá Vou subir Eu acho que é lá em cima Se não me engano Onde é que usa É mas antes Tem que usar Tábua Né É sim Antes tem que usar Tábua Ou tem que usar Agora Ou tem que usar Depois Ah Vou pegar lá O cartão verde Uai Ah tá Dá volta É gente Eu não vou escapar Por causa do tempo Né Eu mesmo Já não sou tão bom Neste mapa E com o tempo Colaborando Tanto comigo Aí fica difícil Já são 4 minutos Eu mal fiz Alguma coisa No mapa Deixa eu pegar aqui O cartão verde Em mãos Agora eu vou esperar A pig vem aqui Pra eu conseguir vibrar Eu só não vou Porque eu tô com medo De tomar infarto É Eu tava pensando Ela podia tá na porta Bora lá Aqui Lá em cima Pra usar isso aqui É Droga Uai Nossa Não Não Debrei demais Debrei demais Ah Eu acho que era melhor Ter pego a tábua Né Eu ter sido melhor Ter pego a tábua Boa Boa Tô subindo Tô subindo Bora pra lá Ou a tábua Se usa aqui Oh Tô ficando Doido Vai É Não vou conseguir Usa Então Aqui Tem o código Tem mais nada Tá Tudo bem Bora lá Tô 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 Agora que eu tinha que usar a chave amarela, se não me engano ia liberar a TNT. Eita, poxa, 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 ai, 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 quase que eu morria, mas ele usou coisa. Meu Deus, ai, que isso? Onde é que eu meti a chave amarela? Isso aqui tá chave de filha. Ah, é, gente, não deu não. Ah, é, gente, não deu não.